Fala aí galerinha, melhor de vão, iniciando mais um vídeo aqui no canal Wilson Motorhome, melhor de vão A gente já está aqui de partido, nosso colega ali está indo embora Falou você, nós encontramos aí no meio do caminho Então galerinha, né, a gente está indo embora Infelizmente não vai dar para a gente ficar mais, eu gostaria de estar ficando aqui mais uns dias Mas o pessoal que veio com a gente ali está querendo ir embora, que também tem as nossas obrigações deles para cuidar, né Então é isso aí, então a gente vai embora Largando aí essa represa maravilhosa A gente passamos aqui uns dias aí com chuva Mas mesmo assim foi gostoso, estava todo mundo aí reunido dentro do nosso Motorhome aí Então é isso aí, o colega nosso ali já está aí na frente E a gente vai me encontrar aí no povoadinho que tem ali na frente ali também Então é isso aí galerinha, simbora galera Simbora, simbora, fechar aqui Onde que é que eu guardo aqui as minhas ferramentas, meus mulinetes Está tudo organizadinho de novo aí Para a próxima pescaria daqui mais umas três semanas Está eu voltando aqui para a pescaria de novo Não sei se eu venho para esse mesmo local Que essa represa aqui é muito grande Talvez eu vou para outro local aí Mas é isso aí, simbora Vamos fechar aqui Para a gente pegar a estrada Então é isso aí galerinha O ar ali já completou E vamos simbora Ali está a carretinha Não sei se dá para vocês verem É, então é isso aí Simbora, nosso amigo Geraldo também está ficando aí Que conhecida a gente Então é isso aí, simbora É, então é isso aí 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 O bom nessa época de chuva, ó Tudo perdinho, a estrada aí, ó Não tem poeira Já passei aqui Algumas vezes para pescar Com muita poeira, galera Muita poeira mesmo E agora está tranquilinho Não tem poeira nenhuma aí, ó Show de bola, galera O que vai encontrar aí é lama Mas eu ainda prefiro a lama do que a poeira Que a poeira aí Entra para tudo quanto é lugar, né Como se diz A lama não Só chuja o carro ali É mais tranquilo, né Ali está os nossos colegas ali, ó Esperando a gente de novo Velando um pouquinho Espera Porque Para não ir na frente sozinho, né Está sempre nos esperando É isso aí, simbora Ali em cima ali tem uma carvouraria Olha aí, galerinha Carvouraria aí, ó A gente passamos aqui um tempo atrás E o pessoal deu a gente A gente perguntou se vendia um carvão para a gente, né O pessoal deu a gente um saco de carvão aí O pessoal bacana aí O pessoal da carvouraria aí, tá Falou que não vendia Mas dava aí um carvãozinho para a gente Os cachorros, ó Tudo igualzinho Deve ser pai, filho e sobrinho É isso aí Ali está o alojamento do pessoal aí Os maquinário, caminhão Show de bola E levar mais dois cachorrinhos Correndo lá atrás do nosso amigo lá, ó Dois cachorrinhos Todos esses rajadinhos Deve ser tudo parente, ó E a estrada aqui, pessoal Muito boa a estrada A estrada é essa que a gente passa aqui Muito boa A estradazinha Como esse pessoal passa com um carvão aqui, né Então a estrada é bem conservada Sempre está passando aí A máquina aqui nessa estrada aqui Então a gente não vê dificuldade nenhuma Olha aí, galerinha O local que a gente vai passar ali, ó É umas pedras E corre aqui uma águazinha E nessa época Sempre corre água aqui, né Mas na época da chuva Aí tem mais volume de água Só que agora a água está Uma água mais chuva Um pouquinho Porque por causa da chuva, né Que a nascente é logo ali em cima Mas Quando é na época da seca Corre água aqui Água limpinha, né Eu já fiz alguns vídeos aqui, ó Ficou bacana Show de bola esse aqui Olha aí, ó Vai pra cima Bacana, bacana mesmo É isso aí Que é bom, dura pouco Simbora Let's take it slow Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Olha aí, galerinha Saímos aqui da estrada de terra A gente agora Vamos pegar aqui A rodovia 040 A rodovia Let's take it I know I'm not easy I drag you out your mind And there are days I hate you But baby you're still mine And now we have the best times No matter what Galerinha Parei um pouquinho aqui Pra conferir o repop de novo Eu sou muito preocupado com isso E de lá das câmeras Dá pra ver que selou um pouquinho Vou mostrar pra vocês aqui, beleza Selou pouca coisa Mas selou O que que acontece Aqui Eu pedi o rapaz Que eu soldar Ele soldou Essa parte aqui Como vocês podem ver aí Só que Envergou demais Essa parte aqui Ela envergou muito Lá estava encostada aqui Aí essa chapa Ela acabou Envergando E afastou aqui Tem uns dois dedos aqui Mais ou menos Que afastou Aí ficou bem inclinado Como vocês podem ver Até então Isso aqui estava quase Atrapalhando a placa Aqui Porque estava bem Bem inclinado Sabe Aí nessas lombadas Aí acabou envergando Porque a carretinha Aqui é muito pesada Isso aqui é mais pesada Do que estivesse rebocando Aí um carro Porque o carro não põe peso Aqui A carretinha já põe Aí tem motor de barco Essas coisas todas Então Eu olhei aqui Tá tranquilo Mas graças a Deus Eu passei A corrente Aqui E passei Lá dentro Lá dentro Onde que é Outro reboque Onde que coloca O cambão Então eu passei Lá onde vai o cambão E passei Aqui nesse reboque Ele também Na carretinha Então Acho que não tem perigo Não Mas qualquer coisa Que selar um pouquinho Vai apoiar Nessa corrente aqui Como vocês podem observar Então ela está passada Aqui Então com certeza Vai apoiar Estava preocupado Porque Olhando lá de dentro Lá a gente viu Que selou um pouquinho Pelas câmeras Por isso que é muito bom Ter as câmeras Porque senão Eu ia ficar mais preocupado Então é isso aí Simbora Vamos continuar a viagem Já parei demais Já Eu vou te dar um pouquinho Eu vou te dar um pouquinho I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain We are going to go to Igarapé Olha aí galerinha, já chegamos aqui Agora vai ter que desengatar ali ó A carretinha pra nós colocar ela dentro do pátio ali Na mão, que o Wilson Motorhome não consegue manobrar com essa carretinha não Que vai ser difícil né Então a gente vai desengatar aqui e colocar ela lá na mão Aí depois a gente vai colocar o Motorhome lá Isso aí Parou aqui bem na poça de água da chuva né Senta né, não precisa ficar sentado Aí galerinha ó, selou um pouquinho Mas não passou desse limite aqui também não tá Ficou ó, bacana Não passou desse limite não Mas eu vou tá fazendo aí um reforço aí nos próximos dias Tchau, tchau 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 Tchau, tchau É isso aí galerinha Motorhome aqui ó, estacionado no local graças a Deus E a carretinha também aqui com os barcos né Esse aqui a gente colocamos nas mãos Porque não tem como entrar aqui É o espaço aqui não é o suficiente pra entrar com essa carretinha Mas é isso aí, ficou show de bola galerinha Não deu pra gente fazer uns vídeos bacanas aí Porque todo dia na hora do almoço Porque todo dia na hora do almoço toma chuva galerinha A gente pescava, saia bem cedinho Às 5 horas da manhã A gente retornava lá pro Motorhome Era umas 9 horas, tomava café E a gente voltava pra pescaria Na hora do almoço, lá pra meio dia Uma hora a gente retornava pra poder almoçar Aí vinha chuva Não dava pra mim pegar todo mundo aí A Neus, a Emily Pra dar um rolé de barco lá Então foi um pouco meio corrido né Todos os dias choveu Mas na próxima pescaria A gente vai conseguir fazer mais vídeos lá E mostrar mais alguns locais lá pra vocês, beleza? Quero agradecer a vocês todos por terem nos acompanhado Que Deus abençoe vocês, sua família Fica com Deus e tchau!